Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de tomo com o Shoku no Kishi, bem aqui no Geekness 101 e seguinte, today we have spoilers aí pro capítulo 141 do mangá dos 4 cavalos do apocalipse, é claro, e rapá, né, que um certo salvador aí da pátria, bom, vai salvar o bife de geral, do merch no caso, mas anyway, o vídeo do dia, claro, né, vai conter spoilers aí do próximo cap, ou seja, acaso tu não quer saber nada, é bom tu cair fora do vídeo, tá avisado, ok, vale a todos pelo suporte aqui no crescimento do canal, principalmente em cima aí do conteúdo do Moku Shoku no Kishi, nos próximos dias eu vou estar lançando também a review em si completa, aí do cap 141, exclusiva para os membros do canal, inclusive, se tu quiser, né, ver e beber, assim tu pode ganhar um monte de benefícios como figurinhas, acesso antecipado a vídeos novos e até acesso a vídeos exclusivos como a minha futura review aí do cap 141, mas relaxa aqui, eventualmente vou estar disponibilizando, né, a review do cap 141, assim como dos caps passados, no eventual futuro, recado da parte, rapaziada, vamos então cobrir aí os spoilers principais do capítulo 141, que tá rapidinho, é um capítulo de treta, mas vamo lá. Os spoilers esse do vídeo são graças ao Yomomongra, sigam o queridão aí no Twitter, que não só ele cobre, né, os spoilers do Moku Shoku, como de outros mangas também, que deve basicamente te interessar. A cena é dúbida que eu tô gravando esse vídeo, não teve basicamente nenhuma tradução para esses spoilers, pois é, ou seja, tá sendo meio que uma espécie de first look, barra, eu tô lendo aí somente os bagulho, é, cego como um mocego, meu amigo, mas vamo que vamo. No cap passado, né, galera, pra quem acabou lendo, deve se lembrar, né, como naquele capítulo teve as altas revelações, que na verdade, o Nassi é uma fada e que fica muito explícito, né, como o Nassi e o Murcho acabaram sendo trocados, né, com o 10 era o Baby, bem no final do cap a gente tem, né, aquele carinha da capa maluca confrontando o Murcho. Pois bem, o Cap 1-4-1, no caso, 80% vai ser focado, né, nessa treta Zitia do Murcho contra o carinha da capa, que até tem, né, uma espécie de veneno contra as fadas da sua exposição, que, claro, não funciona no Murcho, já que ele é basicamente humano e etc. Antes que, tipo, pudesse dar totalmente ruim ali pro Murcho, não é que o Salvador da Pátria vai chegar, né, galera, especificamente é o Sixtus, que é o segundo filho do King da Dianne, que é basicamente, né, o King Zitio ali, cuspido como tudo, vai chegar pra salvar o seu irmãozão ali adotado, mais velho, o Murcho no caso. Tanto é que a capa louca, né, vai tentar usar o veneno, né, contra o Sixtus, mas, tipo, o Sixtus vai tancar, basicamente manipulando o A em sua volta. É, ele tá impedindo, né, que o veneno entre em contato com ele, basicamente. E, galera, a treta principal desse cap vai ser, né, da capa louca contra o Sixtus, pois é, a gente vai ter uma boa ideia nesse cap, que, cara, os filhos de King e Dianne realmente não são qualquer um, porque, casualmente, o menino, Sixtus, tem à sua disposição a bendita lança espiritual. É, o Machado Steffal aí da vida 2.0, ele consegue, né, manipulá-la completamente, muito impressionante, diga-se de passagem. Não é que ele vai matar, né, a capa louca nesse cap, é muito rápido, mas, pelo que eu entendi ali, né, Bavi, a capa parece que vai dar aquela famosa desaparecida no meio da treta, tipo, meu Deus, esse menino é muito forte, não dá pra me tancar, não, é melhor nós abortar a operação, que, aliás, né, a única razão por que diabos a capa e os outros sacerdotes do Mortal Kombat estavam aí próximos, né, à Floresta das Fadas era pra, aparentemente, roubar uma espécie de remédio ultra milagroso que existe, né, no Reino das Fadas, Sixtus chegou e acabou, né, impedindo a operação no caso. Depois disso, né, galera, a gente velha o Sixtus escoltando, basicamente, o Murcho, né, a gente volta pra casa e tudo mais. Agora, esse tal remédio misterioso, né, que é o Sangue de Jesus, de acordo ali com o Sixtus e o Murcho, né, eles comentam, basicamente, quando eles retornam como... Quem tem, né, posse desse remédio é o King, né, galera, ou seja, né, qualquer um, né, que pode pegar, basicamente, o bagulho. Os outros filhos da Dianne, assim como ela também, né, vão ter uma breve apareção nesse capítulo, basicamente, o resto, né, tá ali se perguntando, ah, o que vai ter, basicamente, pro amor ou só, meu Deus do céu, é aquilo, né, enquanto os estão tendo mais destaque, outros estão ficando, ah, pelo puro alívio cômico, que tudo bem, né, ao todo são sete cabeças e, falando na oitava, né, o Narsis também vai ter mais um pouco de destaque nesse cap, né, a gente vai ver o coitado ali, né, ao lado do cadáver do Porcic, aquelas coisas, né, desde o capítulo passado, eita, meio que Jesus, eu sou uma fada, um filho das contas, ó, meu Deus do céu, e o King, né, galera, vai interagir com o Narsis diretamente, pois é, né, pai, filho, se encontrando, cara, meu Deus do céu, que orgulho. E seguinte, vai rolar, né, basicamente, um papo sobre os espíritos de vida, né, como eles acabam habitando, barraficando, né, em um monte de lugar aleatório, é meio que difícil catá-los, é somente, tá ligado, e lembra de agora a pouco da plot do Remédio Mirabulante, é, o cap vai fechar, pelo que eu entendi, né, pelas traduções do Paraguai, com o King, meio que disposto a entregar esse tal Remédio para o Narsis, como o Narsis tem aquelas propriedades malucas do poder dele, né, tudo que ele acaba ingerindo, ele consegue, basicamente, transmitir por aí, pelo que eu entendi, é tipo, ah, será que o Remédio pode ressuscitar o Porcic ou não, meu Deus do céu, veremos, o relevante é que o Narsis vai comentar, né, bem no finalzinho, se isso der potencialmente certo, ele deseja entregar alguma coisa pro Percival, né, cara, o que que é, eu não sei, o que o Percival quer tá mole. E bom, galera, essa é, basicamente, a plot principal aí do cap 141, vai ter a treta lá do Murcho, né, ele sendo, basicamente, resgatado pelo seu irmão mais novo, o Sixtus, eu jurava, né, cara, que iria ser, potencialmente, o Narsis, a dar uma mãozinha ali no combate pro Murcho, só que não, né, o Sixtus foi, basicamente, uma grata surpresa, principalmente, considerando o fato de que, nesse cap é, né, oficializada com tudo que ele possui, a bendita lança espiritual. Eu me pergunto se isso indica que a gente já tá vendo, pode somente, o futuro rei aí das fadas, né, galera, lembrando que, não só a árvore lá sagrada escolhe o próximo, né, mas quem gera, né, as lanças espirituais berés, que o Gloxine, o Dahlia e o King, bom, possui, né, e possuiu também, é a própria árvore sagrada, literalmente, a arma do próximo recambado, ou seja, o Sixtus, né, ele tá, tecnicamente, aí, na linha sucessória, né, galera, muito interessante, e como ele é a cópia do King, é porque não, tá ligado, como um todo, um cap interessante, né, também tem essa plotline aí, desse remédio ultra milagroso, porque que diabos as forças de camelote querem obter, é, se for algo, né, que iria beneficiá-los ali no campo de batalha, por que não, né, cara, as fadas têm tanta mandinga, e vai que o remédio, de fato, ajude, né, de alguma forma, trazer lá de volta o espírito de vida do Percy, nunca sabe, né, rapaziada, nunca sabe, acho que também tá safe dizer que o arco atual que a gente se encontra no Mokushuku, com certeza, é o arco aí da Floresta das Fadas, né, galera, desde o timeskip, estamos em um arco novo, estamos em período de transição, é, acho que desde o 1-3-8, né, que teve a introdução lá de Tiorei e o resto da cambada, tá safe dizer, quando a gente tá em um lugar há muito tempo, né, é basicamente um arcozinho de novo, mas, enfim, novamente fica o convite e o lembrete, né, que nos próximos dias a gente vai tá saindo a minha review completa do Cap 141, tô curioso pra ler, né, principalmente aí, basicamente, com as traduções e etc. Lembrando que Reviews It é exclusiva aí pros membros do canal, e eventualmente eu vou lançar essa review, né, assim como as outras, pra todo mundo, ok? Só fica, basicamente, tu aguarde. Por hora é isso, o que tu achou dos spoilers, cara? Não esqueça de deixar a sua opinião bem aqui no comentário, e, acaso tu curtiu a novidade, não esqueça de deixar o like. Até a próxima, rapaziada, é nóis!